Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá? Eu estou bem. Vamos para a nossa próxima aula. E hoje, dando continuidade na nossa aula anterior, que foi sobre intervenções urbanas, eu quero falar para vocês mais um pouquinho sobre um artista que a gente viu na última aula, que é o Eduardo Sruhr, que é um artista plástico brasileiro, renomado, muito conhecido, não só no Brasil, mas mundialmente pelo seu trabalho. E o trabalho dele sempre tem, muitos dos seus trabalhos têm um lado de cunho ambiental, de proteção. Mas, não só isso também, os trabalhos dele são muito interessantes e sempre ele quer trazer uma reflexão, ele quer falar sobre algo e trazer, propor essa reflexão para as pessoas que veem e conhecem o seu trabalho. Eu vou mostrar para vocês um videozinho, uns pedacinhos de um vídeo do Eduardo Sruhr, e também vai ser ele nosso objeto de pesquisa hoje, nosso objeto de trabalho, e esse trabalho já vai ser um trabalho que vai estar contando para o nosso quarto bimestre, tá bom? Então, vamos lá? Meu nome é Eduardo Sruhr, sou artista plástico, vou citar cinco obras que no meu entendimento são emblemáticas. Eu poderia falar que a minha primeira referência é o José Bois, uma intervenção que ele fez em Cássio, se eu não me engano foi na década de 80, em 82, começa esse projeto, é um projeto extenso, em que ele propunha plantar 7 mil cavalhos. E, dessa forma, convidar o público para participar desse processo com ele, ele faz uma proposta ambiental e compartilhada com o público. Bom, aqui a gente viu um artista que ele considera um artista que influenciou ele. O José Bois é um dos artistas mais renomados nessa área de interferência e intervenções urbanas. Agora, eu vou mostrar para vocês mais um pedacinho dessa entrevista do Eduardo Sruhr. Ele está falando aqui sobre artistas que influenciaram o pensamento dele, e não sobre obras de arte que ele produziu, tá? Ele está falando de coisas que inspirou o trabalho dele. Então, vamos lá para mais um pedacinho dessa entrevista. Uma... sobre um artista que não pode ficar de fora, que é o Bansky. Eu não vou falar do grafite dele, que seria muito óbvio. Ele... eu vou falar de uma intervenção que se chama Silence of the Lambs. É um caminhão, um truck, também um pouco envelhecido, um pouco cansado, e ele vai atravessando as ruas de Nova York. Atrás desse truck, você tem uma espécie de caixa de madeira com algumas... alguns orifícios. E por esses orifícios, dezenas de brinquedos de pelúcia estão com a cabeça para fora, que são os cordeiros, as ovelhas, os animais que vão para o abate e a gente come. E eles estão gritando desesperadamente. São brinquedos mecanizados. E quando passa esse caminhão, então te dá uma certa alegria, mas imediatamente você sabe que você é culpado daquela obra. Bom, gente, vocês viram aí um pouquinho sobre os animais, né? O artista plástico Eduardo, ele busca sempre trabalhar essas questões ambientais, falando sobre isso. E esse artista que produz esse caminhão aí, essa interferência urbana, móvel, né? A ideia dele é impactar isso. Não foi o Eduardo Sur que produziu, mas ele compartilha a mesma ideia desse artista. Então esse artista inspira ele para o trabalho dele que ele desenvolve. E agora vamos ver um último artista que inspira o nosso artista de hoje, que a gente está conhecendo, que é o Eduardo Sur. Contemporânea foi realizada pelo chinês Kai Koukian. Ele esteve no Brasil fazendo uma exposição impressionante com navios e objetos de guerra. E a obra que eu escolhi dele é uma espécie de arca de Noé, só que repleta de animais exaustos e fatigados. Ele instala essa obra que se chama The Ninety Wave, A Nona Onda, em Xangai, com uma crítica direta à questão ambiental, da poluição do ar na China, da destruição e contaminação dos rios, da extinção das espécies, que tem uma sinergia absoluta com o meu trabalho e com essas provocações que eu faço também na paisagem urbana aqui de São Paulo. Bom, gente, meu vídeo vai ser bem breve hoje, tá? Porque a gente viu agora um pouquinho, então, sobre artistas que influenciam o Eduardo, que é o nosso artista brasileiro, que desenvolveu aquelas obras que eu mostrei para vocês na última aula, daquela prancha com as pessoas tentando pular lá no Rio Pinheiros, com aquele peixe gigante passando também pelo rio, com as garrafas pet gigante na borda do Tietê, sempre trabalhando essas questões ambientais. E aí, agora, a atividade de vocês vai ser o seguinte, eu quero que vocês busquem, pesquisem uma obra de arte do Eduardo, Mas não pesquisem a primeira que aparecer, e não pode ser uma das que a gente já viu, tá? Vocês também podem escolher algum outro artista que faça interferência urbana, desde que seja brasileiro. Então, a nossa proposta de hoje é escolher um artista brasileiro, pode ser o Eduardo Sur ou um outro artista brasileiro que faça intervenções urbanas. Vocês vão pesquisar, fazer uma pesquisa breve. Veja se tem alguma imagem, pesquise lá que material que esse artista está utilizando, e qual foi a intenção dele. E aí, hoje, vocês vão apresentar o que vocês pesquisaram durante a nossa live. Lá na nossa live, cada um vai ter o direito lá de dois, três minutinhos para falar, para expressar o que pesquisou, tá? Casualmente, você não tem microfone para abrir na hora da live para falar, né? O microfone e tal, você pode estar gravando um videozinho curtinho aí, de um minuto, dois minutos, ou até três minutos, falando sobre a sua pesquisa. E aí, depois, a gente mostra o videozinho durante a nossa aula, tá? Esse videozinho, então, você pode estar gravando ele para mandar. E, durante a aula, também vai estar em... Nós vamos estar compartilhando, ou você vai estar compartilhando com os colegas, como a gente já fez nas últimas aulas, falando sobre instalações desse artista. Se for mais fácil, vocês podem abrir o microfone para falar. Eu busco a imagem na internet para vocês. Tem o nome da obra em mãos, então, eu posso estar transmitindo a imagem da obra, né? Para poder estar compartilhando com vocês aqui a nossa atividade. Combinado? Um beijo grande. E até daqui a pouquinho, estou curiosa para ver o que vocês vão estar pesquisando. Lembrando, é sobre interferências urbanas. E o artista é o Eduardo Sur ou algum outro artista que faça intervenção urbana, mas que seja brasileiro, tá bom? Beijo grande, gente. E até daqui a pouquinho. E até daqui a pouquinho.